Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Satisfação, mas você tá de brisa Até tem uma caixa na sua camisa Só que é tipo assim, mano, eu faço poesia Te chamaram pra batalhar e acabou a bateria Não dá, é porque ninguém quer te escutar E cê vai vendo, mano, que eu vim pra compartilhar Porque eu compartilho ideia boa Já sua ideia é à toa Por isso que hoje cê é boa Entende, mano, na moral que eu faço tri Eu compartilho sua ideia, ninguém vai curtir Porque não tem curtição E cê vai vendo, fruta, que agora eu faço improvisação Você não tem curtir? Isso é a lei Só que depois que eu te colache do vídeo, eu dou a meia A caixa acabou, eu te falo aliado É porque a caixa não aguentou, porque é só verso pesado Então, cê tá ligado, mesmo? Que eu vou fazer aqui agora, mano, e você passa mó veneno Então, antes não dá, você se sente na pele Eu tô voando e a palavra aguenta igualzinha a Cássia Heller Tio, então vai espairar Porque cê tá ligado que é malandragem, cê não vai constar Se tô de Facebook, então escuta É de Facebook, curte e compartilha, quem te cutuca Então, cê tá ligado, mesmo? Que isso é zoado quando você fala no desenvolvimento Então, eu te falo o bagulho, na moral Rap é periferia e não rede social É isso Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Refel 1x0 o Refel, o Refel recomeça, certo? Vai que vai Cê é louco, cachorro Uou, 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 uou Aê Ó, ó Aê, tio Assim, ó Aê Então, agora, refel, tisculache, é o beat do beat OK Eu te bato, tisculache e compartilhei Então, cê sabe, na moral Por que aqui, meu parceiro, você vai passar, é muito mal Por que cê tá ligado, cê não tem talento algum Igual na música, na rima, ali você é pum, pum, pum Então, e pra você não dá Por que cê tá ligado, muita fita que vai ter pra prosperar Cê quer falar da minha camisa, cê não improvisa Mas agora cê tem risa, aqui cê perde, não oveia Então, não adianta, na sua rima não tem janta Quer falar da minha camisa, cê tá de cara vermelha Uou Vamos jogar a vibe, tio, vamos lá, hein Satisfação, mano É nóis Aê Mano, eu faço improvisação Até porque agora, mano, cê é vacilão Porque hoje, mano, cê vai beijar o chão Seu verso é pesado, por isso que o seu nível tá no chão Então, entende o que eu faço nessa guerra Seu verso é pesado, por isso cê faz peso na terra Mas não serve de nada E cê vai vendo que eu faço improvisada Cê foi contraditório, rapá Rap não é rede social, em seguida falou de compartilhar Eu não tô entendendo, né mano, cê é zé coméia Primeiramente, truta, cê fixa suas ideias Porque fica difícil, né mano, passa fome Porque cumpre com a palavra quem é homem Já você, mano, não tem argumentação Enquanto é o Thiago que já faz essa sessão Então vai vendo que eu tenho talento Só que eu, com o mic na mão, vira a sessão de espancamento E aê, família Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Thiago E quem quer terceiro, grita o quê? Sangue Não é que eu fui contraditório Eu te falo na habilidade Eu fui no mesmo nível pra você entender a atividade Porque cê sabe, na moral é inteligente Eu sou peso na terra porque eu me faço presente Não, você não faz presente Até porque o seu rap é ausente Tenta entender que o esculache hoje é verbal Falou de presente, vai derrota o seu presente de Natal Seu presente de Natal é uma pancada com clareza Seu Natal não tem Recife, seu rap não é Fortaleza Então, moleque, tenha dó Seu apanha não é Belém do Pará Mas a Joelma tá aqui menor Eu sou a Joelma, tiozão Até porque eu faço improvisação Até porque aqui cê é demente A Fortaleza não é árvore de Natal Ela é minha mente A árvore é sua mente Então cê cai Pelo tamanho e pela competência Essa porra é um bonsai Então, moleque, hoje aqui pra você já não dá Não é origami, mas o Thiago tá se dobrado É, claro que é assim Até porque, mano, agora eu causo o seu fim É claro que é bonsai Ô seu vagabundo Inspirado religião japonesa Eu dou paz pra todo mundo Aí Não, não Parsa Bonsai não é paz É paciência, eu falo no free Cê quer bonsai, cê faz isso, né? Cê quer paz, cê faz Feng Shui Então, eu falo pra vocês Você dá folha, Feng Shui Vai se tirar esse comédia de dentro dessa batalha Não sendo mentira da batalha Eu sou demente Eu que sigo fazendo uma ideia que é foda Mano, eu tô presente E vai vendo, né, mano Refel Vai se fuder Falo de paz, paciência Eu já perdi com você É isso, garrai Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Thiago Saiu família, pô, um só, mano, hein? Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Thiago Tiago, Thiago, Thiago, Thiago É que a mão pro Refel É que a mão pro Refel É que a mão não só Levanta a mão aí pras rimas do Refel Do Thiago Do Thiago Do Thiago Do Thiago Pega a mão pro Thiago, aí Ganhou, Thiago Ganhou, Thiago Parabéns, Refel Valeu, mano Parabéns pro Thiago Parabéns pro Thiago Parabéns pro Thiago